Bora pra análise sem spoilers do filme Air, a história por trás do logo. E esse filme aqui é um drama que vai contar ali toda a questão de como começa a parceria entre o Michael Jordan e a Nike. A gente vê aqui a idealização dessa marca Air Jordan dentro do departamento de basquete ali da Nike e todas as dificuldades, todos os obstáculos pra concretização desse projeto. E esse aqui é um filme bem feito, bem editado ali, a parte técnica dele é muito boa. É, o filme ele foca bastante nesse arco aqui, nesse momento de tentativa de convencimento da Nike pra tentar trazer o Michael Jordan aqui e fechar uma parceria com ele. Então todo o filme ele é tratado de maneira muito épica, essa história ela é contada aqui de uma maneira bem emocionante. Só o que me soava um pouquinho estranho aqui nesse filme é que o tom do filme, as frases de efeito e toda a emoção pareciam um pouco maiores, um pouco grandes demais pra problemática em si. Se a gente for parar pra pensar, o problema aqui seria uma questão de um contrato dentro de um dos departamentos da Nike. Então me pareceu assim que o tom tava um pouco exagerado pra questão tratada aqui pelo filme. É, eu gostei bastante do filme, mas eu concordo realmente. Dá todo um tom épico aqui pro que na verdade é a assinatura de uma parceria aqui que a gente sabe pela história como é que foi, né? Mas aqui a gente vê bastante nos detalhes, né? Mas claro que é uma parceria que mudaria bastante a própria história da Nike no mercado, né? E a própria história do Michael Jordan no cenário, né? Então, e certamente essa situação trouxe uma atualização muito grande em termos de contrato e de possibilidades, ali, tanto pras marcas quanto pros astros em si, depois em toda essa indústria. Então, né, pra mim, um ponto positivo desse filme aqui é que o Ben Affleck, né, que é o diretor do filme, ele conseguiu realmente dar esse ar extremamente pomposo, assim, grandioso, pra algo que é, na verdade, uma questão burocrática ali, financeira da Nike, mas realmente algo que mudou a história e a gente vê aqui da perspectiva dos que se envolveram aqui nesse projeto, né? Em certos momentos, ao assistir esse filme, me deu uma sensação parecida ao assistir o filme A Rede Social, que é sobre o Facebook. Então, me deu uma sensação um pouquinho parecida. É, dá aquela sensação que a gente tá assistindo como se fosse uma grande propaganda de uma marca, né? De um produto ali ou de uma sublinha da empresa. É, até porque, querendo ou não, ali, a Nike vai aumentar absurdamente as vendas do tão desejado Air Jordan, que realmente é maravilhoso. É, por tudo que a gente vê aqui no filme, o produto, né, essa marca, Air Jordan é tratada como algo precioso, como algo muito acima da indústria, né? Então, sabe que o produto é muito maneiro, o tênis, ele é muito legal mesmo, mas a vibe que é criada aqui nesse produto é algo tremendo. Mas, ainda assim, a trama, ela é muito bem contada, assim, e realmente os personagens estão engajados com a situação problema, então a gente se envolve com o filme do começo ao fim. É, porque até é uma história que a gente já sabe pra onde que ela vai, a gente sabe o desfecho dessa história, uma linha muito conhecida da Nike, né? Mas aqui um mérito pro Ben Affleck, né? Que ele realmente consegue contar um filme com um ritmo muito bom, a gente realmente fica muito preso quando tá assistindo ele. A figura do Michael Jordan, que aparece só de relance, assim, acho que a intenção do diretor era de fazer, assim, como uma aparição mágica, incrível, mas, no fim das contas, acabou parecendo um pouquinho arrogante e mimado. É, essa aura mágica que se cria aqui no filme em torno do Michael Jordan, né? Realmente acaba parecendo alguém um pouquinho arrogante mesmo, né? Acho que não era bem a intenção do diretor ao contar essa história, né? E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais, a gente tá com uns conteúdos bem maneiros. Lá no Instagram, no TikTok, são conteúdos que não entram aqui no YouTube. E bora se inscrever aqui no YouTube também. E bora também dar um like aqui nesse vídeo. Quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd. E com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E o diretor, como a gente comentou, é o Ben Affleck, que conseguiu fazer um filme aqui bem emocionante e, tecnicamente, muito bem feito. Todo ambientado ali nos anos 80. Bom, e a gente tem aqui pra esse filme um elenco que a gente chama, assim, de estrelado, né? Que a gente tem o Matt Damon, né? O Jason Bateman, o Ben Affleck, a Viola Davis aqui, o Chris Tucker. Tem muita gente boa aqui participando desse filme. E a interação entre eles aqui funciona muito bem. E a classificação indicativa aqui desse filme é de 12 anos. Bom, e aí fica aqui a nossa dica desse filme, que provavelmente vai agradar a galera que curte ali filmes sobre genialidade, business e ideias revolucionárias na indústria. E esse filme aqui é distribuído pela Warner Pictures, estreia dia 5 de abril nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme é a história por trás do logo, é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus